Pessoal, nós estamos de volta aqui com a nossa apresentação e, enfim, já passamos da metade em termos de conteúdo. É um livro bacana, traz uma série de reflexões e está sendo cobrado aqui na nossa prova. Capítulo número 3, possibilidades reconstrutivas na clínica. Se liga aí. O Winnicott vai falar que nós não conseguimos prever quais são as consequências dessa separação. Nós não podemos listar quais são essas consequências. De um modo geral, nós sabemos que é uma coisa ruim e tal, e apesar de o Winnicott às vezes ter posições bem radicais, ele vai dar uma aliviada aqui. Diz ele que quando não temos acesso à história pregressa da criança, só podemos saber a que grau de privação ela teria sido submetida quando oferecemos novos cuidados e observamos como ela pode tirar proveito do novo ambiente. A única maneira de determinar se havia de fato um ambiente suficientemente bom nos primeiros tempos consiste em prover um bom ambiente e observar que uso a criança pode fazer dele. Repetindo então o que eu falei agora há pouco, o Winnicott vai falar que nós não sabemos qual vai ser a consequência da privação. Por quê? E aí o principal argumento é porque nós não sabemos se anteriormente ela viveu um ambiente suficientemente bom. E isso é o Winnicott, minha gente. É bem tranquilo, é um conceito que a gente já está trabalhando há um bom tempo, então para vocês não tem novidade nenhuma. Certo? Voltemos aqui para a nossa apresentação. Na experiência dessa autora, a Cíntia, o sentimento de pertencer a uma nova linhagem familiar não surge de repente. Então assim como nós temos uma filiação simbólica que precisa ser desenvolvida, a criança também tem que passar por esse sentimento, por essa elaboração do desenvolvimento de pertencimento. Será tecido progressivamente durante uma longa história. A criança há de elaborar o luto em relação às imagos parentais originárias e reconstruí-las na relação com os novos pais. E aí a visão de Osoco Stefani. E isso somente será possível se houver oportunidade de compartilhar, no caso, compartilhar, corrija aí por favor, os sentimentos de abandono e suas sequelas, até que se possa emergir o que se chama de apetite de filiação. Para tudo. Gente, o Winnicott vai então trabalhar com essa visão de elaboração é, mas Osoco Stefani, jogador de futebol lá do Criciúma, da Copa de 92, enfim, não tem nada de futebol, vai falar que é preciso elaborar isso, compartilhar, comunicar para elaborar, claro, e é preciso que depois disso surja esse apetite de filiação. Tipo, cara, ok, já entendi, perdi, aceitei, e agora? Ainda preciso ser cuidado. É desse apetite que nós estamos falando aqui necessariamente, portanto. Entretanto, a realização desse luto, a realização desse luto, apresenta peculiaridades, que são o que? Concursáveis. Falamos da elaboração de perdas ligadas a objetos absolutamente fundamentais para a organização do psiquismo, sem os quais os recursos psíquicos para esse processo ficam também comprometidos. Para Green, quando a experiência da ausência materna é exageradamente prolongada, ocorre um verdadeiro desligamento objetal. Bowlby fala desse desligamento Spitz, fala desse desligamento Winnicott também, mas tudo bem, Green também fala. Sem esperança de seu retorno, de modo que a não existência toma parte da mente apagando as representações do objeto que precederam sua ausência. Para o Winnicott, a elaboração de lutos por figuras parentais a ser realizado por crianças cujo ego é ainda imaturo pode parecer impossível. Ai, papai, oi, para o Winnicott, a elaboração de lutos por figuras parentais a ser realizado por crianças com aqueles egos imaturos pode parecer impossível. O próprio Winnicott é bastante cuidadoso nesse sentido e não vai dizer que não vai ser possível. Ele vai dizer que vai ser difícil pacas, difícil pacas, ok? Anote, grife isso porque isso é concursável. Mesmo que mais tarde o objeto possa reaparecer, sua realidade ainda está relacionada à sua não existência, sobre a experiência do vazio, de vácuo ou da desolação. E o Winnicott é fera nesse sentido. Ele vai falar, a mãe ficou ausente, sei lá, teve que trabalhar. Desculpe, desculpe, eu tenho que fazer uma contextualização. Tem psicologia do bem e do mal, tem psicanálise do bem e do mal. E durante muito tempo usou-se a psicanálise de forma destrutiva, justificando doença mental em N coisas. Mãe geladeira, né? E uma parte da visão Winnicottiana também foi deturpada. Na minha modéstia opinião, não estou defendendo dizendo que o Winnicott é bom, porque ele é. Mas não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essa colocação daqui de que a mãe, a ausência da mãe vai gerar isso e que ela, por ir trabalhar, vai gerar um trauma na criança, não é verdade. Calma. Eu vou dar um exemplo exagerado. Ela foi trabalhar embarcada na Petrobras durante seis meses. Para nenhuma mãe aqui ficar, nenhuma mãe se sentir culpada. É machismo isso, tá? A mãe trabalha, não pode cuidar da criança lá o tempo todo. Cadê o pai, velho? Cadê o pai? Bota lá, que fica bem claro esse ponto. O Winnicott era bastante atento a esses detalhes e, enfim, voltando para cá. Embarcou, voltou da Petrobras seis meses depois. Reestabeleceu. Reestabeleceu o vínculo com a mãe. Mas o trauma fica. Ok? Então, se você trabalhar na Petrobras, passa seis meses afastado, enfim. Voltando para cá. Esse trauma, ele fica. Porque a criança, ela percebe que ela pode perder a qualquer momento essa presença da mãe aí na sua própria vida. Certo? Seguindo. Mais além disso, como observa o Zuc Stefani, o terapeuta, deve tornar-se alvo de projeções para as angústias persecutórias, exercendo o papel de anteparo. Então, vai receber porrada, projeções de amor também. A prática da autora também se estende aos pais, que passam por um acompanhamento similar e paralelo. Entretanto, ela entende que os pais não estariam suficientemente preparados para receber tais projeções diretamente. E aqui a gente está falando de crianças abrigadas? Não, a gente está falando de um modo geral. De um modo geral. Não estamos ainda, não retornamos ao caso da Joana. Para o Zuc Stefani, é mesmo desejável que a criança expresse seus medos e, principalmente, seus sentimentos agressivos no ambiente terapêutico, pois, dessa forma, poupa nos primeiros contatos com os pais adotivos o impacto com tais experiências, que, segundo ela, podem ser devastadoras e prejudicar o processo de vinculação. Assim, a autora procura preservar as primeiras ligações com os pais adotivos, priorizando-lhes o estabelecimento de um momento de encontro que denomina de ilusão recíproca. É um termo concursável? Amém. É. Em que deverá surgir, essencialmente, a instalação dos investimentos narcísicos fundamentais para a criança. Em outras palavras, é uma argumentação genial, genial, muito bem colocada aqui, nesse livro, meu que já está todo amassado. A argumentação é, a criança está desconfigurada dentro. Vou usar essa expressão, espero que faça sentido para você. Ela está desconfigurada, ela não consegue mais reestabelecer ligações, vinculações afetivas, como deveria reestabelecer. Então, ela vai projetar angústias, ódio, ansiedade, medo de abandono, receio, choro. Ela vai depositar isso em alguém que estiver ali, oferecendo os primeiros contatos de holding e handling. Perfeito? Aí, gourmetiza com um pouquinho de objeto transicional. Tranquilo até aqui? Então, a defesa de Ouzouco e Stefani é, por que não, então, colocar um terapeuta nesse processo? O terapeuta vai ser um depositário disso, vai receber tudo isso, e aí, depois disso, o terapeuta vai entregar à criança, olha a expressão que vou utilizar, entre aspas, novinha em folha, com a capacidade de realizar investimentos narcísicos fundamentais. Se ela já consegue investir a libido dela em candidatos à adoção, significa que ela já está saudável. Olha que legal, me arrepia todo, gente, me arrepia todo o negócio desse. Primeiro, porque você está entendendo o que eu estou falando, e segundo, porque faz todo o sentido do mundo. Professor, então, certo seria ter... Não vou entrar dentro desse ponto, não. Poderia, poderia, mas não vou entrar dentro desse ponto, não. Gostaria, gostaria, mas não vou entrar dentro desse ponto, não. Defendo isso, mas não vou entrar dentro desse ponto, não. Perfeito? Eu vou deixar aqui amarelo, porque, velho, isso é concursável, pacas. Dá uma lida no restante aqui desses parágrafos dessa página que eu deixei para vocês, está no PDF de vocês, então, uma leitura simples vai fazer com que vocês entendam, e até tem alguns insights relativos a esse ponto. Perfeito? Sobre a figura terapeuta e tal, nesse processo, nessa passagem, nessa transição, e aí nós entramos na nossa próxima página. Entendo que os aspectos mais temidos e assustadores que permeiam a relação transferencial estejam ligados a resquícios das descontinuidades que teriam sido vividas anteriormente e atualizadas nesse espaço. Dá uma lida, e aí você vai perceber que é ruptura, reconquista de confiança, etc, etc. Aí tem o seguinte, ó, O autor assim chamou o impensável estado de coisas subjacentes à organização defensiva, que remete, por sua vez, ao colapso do estabelecimento de self-unitário. Então, é complicado você viver esse nível de ansiedade, certo? E espero que você nunca tenha passado por isso, de verdade. Mas é complicado você passar por esse nível de ansiedade para estabelecer um self-unitário, porque toda hora você sofre o risco ali de ser abandonado, de perder o vínculo, etc. É complicado. Perfeito? Esse medo de colapso, medo de... Denominou de medo ao colapso. Vou colocar numa outra cor aqui. Depois dá uma lida aí com mais atenção. Estou passando bem rapidamente, porque acredito que a essa altura você já está falando da linguagem do texto. Ouzou que Stefano sublinha a necessidade verdadeira, ruptura com imago materna, arcaica, assustadora. Dá uma lida também, etc, etc. A autora vai citar Ferenczi. Eu não vou falar de Ferenczi. Não gosto de Ferenczi. Não gosto. É um bobo. Vou falar de Winnicott. Winnicott eu gosto. Segundo Winnicott, a experiência original das agonias primitivas ou angústias impensáveis é impossível de ser lembrado. É impossível. Essas dores, essas... Eu não vou falar de Ferenczi. Eu não vou falar de Ferenczi.